Música Voltamos para falar de cultura, é hora da agenda cultural do SESC. Música Quem está conosco é a Iná Heloísa Grabim, agente de cultura do SESC Canoas. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, a gente tem uma, como sempre, agenda super extensa, super acessível também, agora bem diversificada. A gente vai falar hoje de cinema, vamos falar de música e vamos falar de teatro. Vamos começar pelo cinema? Vamos. Pode ser? Bom, temos então, no dia 10 de novembro, já está chegando, o Lobo Atrás da Porta. E no dia 17 de novembro, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Vamos falar um pouco dessas produções? Exatamente. Esse mês a gente começou com exibições de cinema brasileiro. Então, tanto o Lobo Atrás da Porta, quanto Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, são filmes brasileiros. E a história do Lobo Atrás da Porta, na verdade, é a história do desaparecimento de uma criança. E aí os pais vão depor sobre o desaparecimento. E nisso, eles descobrem, o delegado descobre que ele tem uma amante. E aí começa toda a trama de intrigas do filme. Então, essa é a trama do Lobo Atrás da Porta. E Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Na verdade, eu errei o nome. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, exatamente. É do mesmo que fez Eu Hoje Não Quero Voltar Sozinho. Sim. É do mesmo ator. É o filme de um adolescente. Ele é cego, é deficiente visual. E aí ele tenta criar uma certa independência com uma mãe superprotetora. Então, é bem na adolescência, quando desenvolve a sexualidade também. Então, a trama é referente a esse menino de 16 anos. Bem legal, produções brasileiras, cinema nacional disponível. No Sesc, a entrada? O cinema é sempre gratuito. Que bacana. Então, as 20 horas, é a noite, é quinta-feira essa e na próxima, à noite 20 horas. Aí é só chegar, tem que pegar a senha também? Só chegar, tem que pegar a senha, é isso. Meia hora antes, está bom? Sim, está bom. Está ótimo. Música. Vox Ablis Coro Jovem. E aí? Isso. O que a gente vai ouvir? É uma rapaziada que canta muito, é isso? Isso. Exatamente. Esse é um espetáculo do Instituto, lá da Lomba do Pinheiro, de Porto Alegre. É um coro. Eles têm vários grupos, várias formações diferentes. E esse é o Coro Jovem. Então, eles têm um repertório, vão do erudito ao popular. É um repertório diversificado. E também é gratuito esse espetáculo. É na sexta-feira, não, é nessa sexta-feira. Isso, é dia 18. Desculpa, me perdi. Dia 18. Na outra sexta-feira. Na outra sexta-feira, exatamente. E também a gente pede um quilo de alimento não perecível nesse espetáculo. Acho que todos que, mesmo que sejam na faixa, como a gurizada diz, no 0800, sejam de graça, a campanha do Sesc funciona diariamente. Então, quem passar pelo Sesc pode contribuir, né? Sim, pode contribuir, com certeza. A gente está ajudando a campanha, me lembro agora... Prato cheio. Foi no mês de outubro, mas a gente ainda está estendendo ela agora, em novembro. A gente está estendendo a campanha ainda. Sempre é tempo para sermos solidários, né? Com certeza. Agora, o teatro. No dia 20, aí no final, no próximo, em sexto final de semana, no outro. Isso. Tem o Baila Melancia. E, de 25 a 27, aí sim, uma pequena temporada, uma curta temporada, né? Sendo universitária, são três espetáculos. Exatamente. Então, agora, esse final de semana também temos programação, né? Sim. Tem o Sonora Brasil no sábado, às 20 horas. E, no domingo, também tem um espetáculo que é às 17 horas, que é Amores, Bolos e Outras Aventuras, né? Isso é nessa semana. E, na próxima semana, a gente tem, então, o Baila Melancia, que é um espetáculo faixa etária livre, também no domingo à tarde, às 17 horas. É um espetáculo de teatro e dança, né? Faixa etária livre, né? Sim. Mas é para a família, né? Então, é livremente inspirado no conto Melancia, Coco Verde, do João Simões Lopes Neto, né? Está passando ali o evento no Facebook. A gente está vendo ali o evento, né? É, o Facebook, exatamente. O Baila já diz que envolve dança. A gente fica imaginando, pelo menos, se tem, né? É, e aí, depois, essa mostra universitária, que vai ser sexta, sábado e domingo, né? Na última semana de novembro, que são três espetáculos do DAD, que é do Departamento de Artes Dramáticas da URGS, né? Então, são três espetáculos que vão acontecer e que a entrada também é gratuita nesse do... da mostra da cena universitária. Como eu disse, é super acessível na questão econômica e também super acessível chegar no SESC aqui em Canoas. A gente sabe que tem outras unidades espalhadas pelo Rio Grande do Sul, mas a programação do SESC e Canoas vale para todo mundo aqui da região metropolitana. Sim. Por exemplo, Porto Alegre, o Novo Hamburgo, o São Leopoldo, pega o trem e chega rapidinho ali, bem na zona central, fica o SESC aqui em Canoas, né? É, exatamente. A gente também possui estacionamento, né? É bom reforçar, né? A gente tem dois subsolos de estacionamento na nossa unidade. E também é muito próximo à Estação Canoas, como tu falaste, né? É uma quadra e meia da Estação Canoas pela Guilherme Michel. É na Guilherme Michel 5340. Muito bem. Tem telefone para a gente se programar bem? Se alguém tem alguma dúvida a respeito dos espetáculos, pode entrar em contato pelo telefone? Com certeza. O telefone é 3456-2013. É o número de telefone de contato. E também é importante ressaltar que é possível escolas fazerem algum tipo de agendamento, por exemplo, para o cinema, né? Ou algum espetáculo em dia de semana que tenha interesse. A gente também, com escolas, a gente trabalha com agendamentos para o público escolar, né? Então, é possível. Atenção, professores e educadores, né? Vamos repetir o telefone para esse agendamento? É 3456-2013. Uma bela oportunidade. O pessoal vem passear. Já faz um... Sabe o que é legal? Faz um passeio de trem. Eu já fiz isso na escola. A gente pegava o trem, todo mundo ia passear, faz um passeio de trem. Faz um turismo. Isso, já faz turismo e vai até Canoas para assistir um espetáculo. É possível. Tá bom? Sim, com certeza. Iná, obrigado. Eu que agradeço. Fazer sempre a agenda do Sesc aqui para a gente. Como eu disse, super acessível e super bacana. Obrigada. Com certeza, obrigada. Eu que agradeço.